Segundo as informações de algumas pessoas, a colocação da sinalização neste ponto pode reduzir o número de acidentes no perímetro. Segundo este mototaxista, vai melhorar muito o trânsito na rua. Ele ainda deixa um alerta para que as pessoas obedeçam a sinalização, para que se possa evitar mais transtornos na via. Com certeza, a gente que trabalha aqui neste ponto, diariamente a gente observa várias imprudências aqui, até mesmo acidentes, a gente já consegue lembrar que acontece várias vezes aqui. Devido a não ter, no caso, um sinal, no caso agora com este semáforo aqui, a gente espera que não aconteça mais. A gente espera que a população, os condutores, venham a respeitar, assim melhorar esse tráfego aqui. E tem horário que ele chega a ser muito intenso mesmo aqui, então realmente necessita desse sinal aqui. Então agora, com ele aqui, a gente espera que acabe esse problema de acidente, que não venha mais a acontecer devido a ele. Tem que ter o sinal e tem que respeitar, se não respeitar não vai adiantar nada. Com o semáforo funcionando, fica apenas faltando fazer com que a sinalização se torne visível, para que os condutores que trafegam pelo município não possam sofrer mais acidentes. Há de se lembrar que a falta de sinalização visível pela cidade pode resultar em um grave acidente, podendo até fazer vítimas fatais. Então vale lembrar, dirija consciente e faça a sua parte para melhorar o trânsito em Toméaçu.